Peixes Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Com um humor alegre e mais relaxado, o otimismo está presente. É ideal para amenizar um conflito. Você está em um bom momento e saberá como tirar proveito dele. Mas terá de parar antes de chegar ao cansaço total. Faça um balanço das coisas. Você definitivamente se sente mais confortável consigo mesmo quando faz um balanço. Você estará em forma novamente e sua energia permitirá que você termine o que precisa ser feito e depois relaxe. Uma preocupação se dissipará, o que permitirá que um sonho muito antigo volte à cena. Isso se tornou mais possível do que você imaginava. Você realmente precisa tirar férias e passar algum tempo sozinho para avaliar sua situação. Humor Você está convencido a encarar os detalhes que o estão incomodando. Chegou a hora de resolvê-los. Avança em fases. Você será mais conciliador do que o normal e as pessoas confiarão mais em você. Mostre seu desejo de harmonia sem hesitação. Um erro de julgamento no passado se torna óbvio para você. Não se sinta culpado. Você pode fazer ajustes. Amor Você não medirá suas palavras para mostrar a extensão de seus desejos. Você diz as coisas de forma devastadora. O sucesso sorri para você com suas novas conquistas. Ser natural será seu melhor trunfo. Um encontro casual o fará repensar certos aspectos de sua vida amorosa. Ao mesmo tempo, não se deixe levar pela emoção. Converse com um amigo sobre isso. Você verá as coisas com mais clareza no final do mês. Você reativa um projeto que havia deixado de lado. Hoje ele se encaixa perfeitamente em sua vida atual. Chegou a hora de colocar em prática a reforma que você estava esperando há tanto tempo. Dinheiro Estar em harmonia com as pessoas próximas a você no sentido mais amplo ajudará em seus movimentos econômicos. Hoje ainda há algumas medidas a serem tomadas em suas finanças e, principalmente, em um relacionamento. Não hesite em perguntar o que lhe é devido ou qual será sua recompensa. Aborde suas preocupações mais profundas. Trabalho Você sentirá uma forte necessidade de colocar sua vida profissional em ordem. Hoje você precisa buscar bases estáveis. Você fará uma análise de si mesmo, o que lhe permitirá corrigir alguns erros em seu trabalho. Não se preocupe demais e mantenha calma. As tensões entre colegas não o afetarão. Tenha um bom dia peixes. Até amanhã.